E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com um vídeo de Codivém no canal e vamos dar continuidade de onde paramos. Aí pessoal, vim fazer o upgrade na arma e olha só o que eu consegui. Um código de sangue de Hefesto. No caso, foi a Rin Murasami que me passou. Especializado em armas de destreza e usa dádivas traiçoeiras para brincar com o inimigo. Nós temos essas profundezas. Ruínas nebulosas. E aí, será que é bacana? Vamos nessas ruínas nebulosas? Bora! Bom, cá estamos. Eu não faço nem ideia do que me aguarda aqui. Bom que tem um visco aqui já, vamos ativá-lo. Nós temos cinco caminhos. Deixa eu ver aqui o caminho. Aqui. Aqui aparentemente é um chefe. Aqui é o chefe? Não, pra cá. É um chefe, mas aqui já tem uma porta. Quantas chaves? Um, dois, três, até a chave quatro precisa. Vamos procurar. Começar então por aqui. Uma luz química. Tô rolando aqui nessas caixas, mas acho que não tem nada. Se tiver coisa escondida. Tem barulho pra cá. Bicho andando ali. Outro aqui. É, faltou levar um golpe. Deixa ele vir pra cá. Aço da rainha. Ó, um outro bichão ali. Ah, vou tomar um ainda. Rulé. Temos um item aqui. O que que é? Despertar MJ310. Tem outro bichão ali. Quase morreu, hein? Ah, morreu. Morreu de primeira. Que bom. Mais um bichão aqui. Ah, achei a chave três já, hein? Mais um item pra cá. Despertar MJ310 também. Opa, aqui, ó. Seu apanha. Tem coisa pra lá. E vamos terminar de explorar aqui, né? Tem um item. Ah, tá cá. Bom, se eu vou entrar aqui, aqui deve ter algum tipo de mini-boss. Então eu vou... Recuperar aqui. Ah, tem um chefezinho ali. Não, 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 não. É esse aqui. Pronto, já recuperei tudo. Mapa. E agora eu vou meter porrada nesse bichão aqui. Tem areia aqui. Bandido da nuvem de poeira. Olé. Ah, esse aqui é aquele rápido, ó. Olha. Me arrebentou, cara. Filha da mãe. Pronto, já recuperei tudo. Pronto, já recuperei tudo. Pronto, já recuperei tudo. Pronto, já recuperei tudo. Vai dar mais uma magia nele e ele morre. Vai, bate. Bateu o Barton, filha da mãe. Aê. Beleza. E aí? Acabou? Aqui não tem mais nada. Próximo. Agora vamos por este caminho. Titânio da rainha. E apanha. Ai, não deu tempo de esquivar. Ah, tem um bicho aqui, ó. Não é não? Opa, chave 2. Não é bicho não. É só um cocô aí. Tá. Foi bem fácil aqui, né? Vou até encher, deixar tudo no máximo aqui, ó. A vida. Opa, olha o que tem aqui nesse, ó. Tem esses bichos chatos aqui, ó. Aê. 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 aí todos morreram já consolou o bicho cara olha só o ea como mano vamos lá voltar tem mais um caminho para cá tem que ficar olhando para os lados para ver se não tem item né então bicho vindo por esse lado aqui já morrer ainda me acertou um golpe e tem aqui o outro despertar me j310 a não eu que ia bater ea como você bateu antes vai de bater eu fiquei rolando para lá e para cá opa mais itens opa chave 1 eu acho que só falta chave 4 que vai ser no próximo ali né olha ai vai vamos para o lugar mais aberto aqui que tá complicado aqui aqui cadê ae boa e aqui desperdício os capoeiristas vai 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 caramba não dá tempo mesmo aí vai 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 agora eu tomei um remédio bicho bateu vai 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 bate nele vai tomar remédio que dá pra morrer já e aí aqui ó mata todos de uma vez aqui ó mais um aqui ó E aí E aí é ótimo hein maravilha vamos voltar lá para pegar aquele vestígio que lá E aí o vestígio de batedora B Certo falta só um pedaço de caminho aqui que é para cá deve ter algum chefe né sempre tem chefe então tem que abastecer isso aqui tudo e deixar cheio de magia e mais uma pronto a dia mais uma pronto cheião tá bom E aí dá para usar mais um aí tá botado então são dois né vamos lá começar já pegar ele aqui ó E aí o carro errei tudo aí morreu Cadê faltar quantos, peraí, peraí... Ué, matou todos? Até que foi rapidinho, hein? Então vamos voltar pra lá. Falta só mais um, hein? Luz química... Titânio da Rainha... Ah, dá pra subir aqui, mas antes vamos até o fim aqui, ó. Qual é que é? Maestria AP 109. Eu tenho que começar a usar essas maestrias, estou com algumas guardadas. Levanta! Levanta! Opa, olha o Titânio da Rainha, já posso fazer um upgrade, hein? Despertar de novo... Deixa eu olhar direitinho aqui, porque eu vi que tanta coisa brilhando. Olha quem está vindo. Vai estar guardando um baú ali. O que que tem nesse baú? Montante Negra Dádivas. Olha! Montante Negra. Bom, tem um chefe aqui... Nem sei se eu deixei coisa pra trás. Opa, não é isso não. Opa, não é isso não. Aqui. Só dá uma olhadinha aqui no mapa se eu passei em tudo. Passei. Bora lá lutar. Tem dois ali embaixo e só mais um. Dá pra matar fácil. Ah, tem mais um aqui! Sai fora, velho! Não, não é isso não. Ah, não é isso não! Não é isso não! A hora que oa apertar pra rolar! Morreu Acabou? Jóia, acabou aqui Ficou um item aqui atrás Tá bom, agora vamos sair Bom, legal Agora é hora da verdade, né? Oh, faltou uma chave, filha da mãe Espera lá Ah, será que tá aqui? Ah, aqui ó Chave nebulosa 4, tava escondidinha aqui Bom, vamos voltar então Agora já tenho todas Agora chegou a hora da verdade, hein, pessoal Bora lá Quem que tá aqui? Que chefe é esse, hein? Quem que é essa daí? Andarilha melancólica? Sei lá Já manda magia, então Olé Manda mais uma Ui, acertou um bom Socorro Tá tirando tão pouco dano, cara Mas é o seguinte Vou recuperar aqui meu MP Dá um poder pro Yakumo De paralisação Desfia, desfia Desfia, desfia Ai, quase Ai, tomei Recuperar a vida aqui um pouquinho Vixe Sai, sai, sai Tá pra morrer já Bate, bate Então bate com isso aqui mesmo Aê, morreu É, ganhou despertar MJ310 e um Titânio da Rainha E tá 100% completo Ó, tem um presente aqui Um livro antigo Ele foi dado pelo Lois Valeu, Lois Bom, e é isso aí pessoal Essas foram as profundezas Ruínas Nebulosas 100% completo Tá aqui a lista de itens Que você recebe como recompensa Tá certo? E eu vou parando o vídeo por aqui No próximo vídeo Vamos explorar aqui Ó, o Distrito Zero Beleza? Profundezas Distrito Zero Então Vou parando o vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz Inscreva-se no canal Caso não seja inscrito Deixe seu like Como forma de agradecimento Pelo conteúdo que eu trouxe a vocês E comentários Pra saber o que vocês estão achando Dos vídeos Tá certo? Então Nos vemos no próximo vídeo Falou, valeu Tchau, tchau Tchau